Toda dor no braço tem a ver com o coração? Bom, eu sei que você chegou nesse vídeo aqui porque você já procurou em todos os lugares e a tua dúvida não foi sanada, mas olha, fica calmo. Esse aqui é o último vídeo que tu vai ver. Eu vou te responder de uma vez por todas quais são as causas aqui e se tem a ver realmente com o coração. Eu vou te dar aqui pelo menos quatro situações e a última é o que mais tem a ver com o coração, as características que você fica. Opa, tem alguma bronca acontecendo, tá? Então vem comigo, fica até o final. Eu me chamo Hassan Siaga, eu sou médico, sou cardiologista, sou ecodigrafista, também sou especialista em medicina interna e seja bem-vindo ao canal Minuto Cardiologia. Vamos lá, galera, dando uma porta de entrada. Eu gostaria de falar pra vocês sobre uma principal dor que dá aí no braço, que as pessoas confundem, ficam bem preocupadas, tá? É a bursite, galera. A bursite é a inflamação no ombro, né? Quando você tem inflamações no ombro, elas podem irradiar para o braço, tá? Mas uma coisa interessante que você tem pra avaliar é que essas bursites, essas inflamações no ombro, elas causam dor movimentação dependente. Ou seja, você vai lá, mexe o braço e tal e sente aquela dor. Pessoal, isso não tem nada a ver com o coração, pode ficar tranquilo, tá? Ah, doutor, vou pegar o braço aqui e botar pra trás, que dói e tal. Isso não é do coração. Pode ficar tranquilo. Isso não tem nada a ver com o coração, tá? Eu vou já chegar no final pra você entender quando que você vai se preocupar, tá? Então, assim, dor no ombro, movimentação dependente, não é do coração. Ah, mas tem outro, eu sinto outras coisas. Calma, a gente vai chegar lá, tá? Uma outra parte que eu gosto de mostrar pra vocês é sobre lesões, traumas, né, que acometem o manguito rotador. O que é esse negócio aí, o manguito rotador? A musculatura que abrange o ombro, o braço. Galera, também vai fazer dor, uma movimentação dependente. Ah, doutor, mas eu tenho lesão no manguito rotador, sinto dor até parado. É, porque tá bem inflamado. Mas você vai ver que não tem nada a ver com o coração quando eu chegar nas características de dor realmente no coração. Geralmente, o manguito rotador dá aquela dor no ombro, pode até dar a ponta do dedo. Mas calma que a gente vai chegar lá daqui a pouco, tá? Falta mais dois. O último que vai ser, o cara vai falar, rapaz, é aqui. As características do coração são essas, tá? Hérnias, galera, vamos lá. Hérnia de região cervical ou torácica. Rapaz, aqui é padrão ouro pra acontecer, viu? Você carrega muito peso, trabalha com musculatura, faz academia, faz jiu-jitsu e tal. Acaba tendo lesão aqui da cervical ou até de outras, né? Da torácica e tal. Assim, galera, essas lesões, essas hérnias em região cervical ou torácica, elas podem causar dores com irradiação, porque vai atingir o nervo e o nervo vai até a ponta do dedo. Isso pode ser confundido. Aqui, realmente, o cara confunde muito mais com uma doença cardíaca. Mas, de praxe aqui, a dica de ouro, pra você saber que agora, agora, essa aqui que eu vou te falar tem a ver com o coração, tá? Essa tem, essa eu quero que você fique esperto sempre. Sempre tem que ficar esperto. Procura hospital sempre que tu sentir esse tipo de dor no braço, que eu vou te explicar aqui agora. Mas antes, se eu te acrescentei qualquer informação, se tu viu, rapaz, realmente, esse foi o último vídeo que eu consegui ver que matou a minha charada, matou a minha dúvida, eu peço, galera, se eu contribuir com você de alguma forma, se inscreve no canal, ativa o sininho, galera, e pode, por favor, compartilhar esse vídeo, porque assim você me ajuda a continuar com esse trabalho que é muito sério, né? E você acaba salvando vidas de forma indireta, porque tu imagina quantas pessoas não têm acesso ao médico e acabam morrendo porque não sabem dessa característica. Então seja uma pessoa amável, seja uma pessoa que contribui com todos, compartilhe o vídeo. Dor no ombro que deixa você preocupado. Galera, o principal detalhe, a dor, ela costuma ser nessa face interna. Então olha só, vou deixar o braço bem retinho, vou deixar assim, nessa face de dentro, tá? Não nessa face de fora. Doutor, mas é sempre na face de dentro? Não, nem sempre, mas essa face de dentro fala muito a favor. Dor no braço direito também fala muito a favor. Mas calma, galera, é só ter essa dor na face aqui? Não, não. Geralmente a dor do coração, ela tem a ver com isso aí, mas quando o paciente faz algum esforço, aí tu percebe que aquela dor piora. Ah, mas eu sinto isso aí em repouso também. Em repouso indica pior prognóstico realmente. Então se você sente uma dor dessa, seja em repouso, ou quando vai fazer algum esforço, sente essa dor no braço, você já tem que ficar esperto. É um dos pontos que você tem que ficar esperto. Ah, fez um esforço, ela piora? Tá estranho. Ah, eu tô quietinho em repouso, dói essa face aqui? Tá estranho. Mas calma, tem mais umas coisas pra gente usar. Melhora com alguma coisa? Por exemplo, ah, doutor, melhora quando eu fico em repouso. Tem que ficar esperto. Doutor, essa dor, ela dura mais que 30 minutos e ela some quando eu tomo uma medicação, tipo uma S, melhora quando eu tomo. Depois ela volta, tá? Outra coisa, acompanhar de sintomas adjacentes. Galera, isso aqui que é o top. Esse aqui que é o top, o fino do fino. Doutor, dói meu braço, mas dói meu peito também. Isso aqui, tem que estar ligado. Doutor, dói meu braço e dói a mandíbula. Cara, essa dor na mandíbula ou no maxilar é violento de predição de positivo. Se tiver essa dor, hospital. Doutor, eu sinto essa dor associada à dor no abdômen. Junto. É incrível, vem junto as duas. Também é bronca. Outra coisa, sudorese. O paciente começa a ter um pouco de sudorese. Se sente cansadão, fraco ali. Sente que as coisas meio que ficaram... Tu ficou tonto, sentiu vontade de desmaiar. E são coisas que tu tem que estar esperto. Outro detalhe também, cara, essas dores assim, com sensação de náuseas ou vômitos. Essas dores com sensação de mal-estar geral. Então tu viu que esse conjunto aí, ele fala a favor de coisa do coração. Então o que tu tem que fazer? Tomar as providências. Vai direto ao hospital. Não fique postergando. Então você viu que essas que tem uma característica só, você deixa mais tranquilo. Mas essa recheada de informações, recheada, você tem que tomar cuidado. Um outro detalhe que eu sempre falo é pra você que é diabético. Tiver qualquer desses desconfortos assim, desse jeito. Ah, uma face aqui. Fica preocupado. Vai dar uma olhada no teu médico, tá? Porque a chance pra você é sempre maior. Todo paciente de diabetes tem um alto risco para a doença cardiovascular. Então a gente tem que levar isso sim em consideração e ser muito mais, ficar muito mais em cima desse tipo de paciente, tá? Bom, pessoal, chegamos aqui ao final do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você ficou alguma dúvida, a gente escreve aqui. Doutor, fica aí com dúvida. Ou então, doutor, eu queria ver algumas coisas. Queria conversar com você. Queria que você olhasse meus exames. Se tu quiser assim, ó, doutor, eu queria ver meus exames. Fiquei sabendo que aqui tem um plano pra ver exames. Porque é verdade, a gente tem um plano aqui que eu vejo seus exames, a gente discute, a gente conversa. A gente vai montar pra vocês estratégias. Eu vou te orientar de forma mais adequada. Agora sim, se você tiver interesse nesse plano, me manda um e-mail pra esse e-mail aqui. minutocardiologia.gmail.com Você coloca lá, doutor, quero conhecer um pouco mais sobre esse plano 24 horas. Eu vou te explicar tudinho lá. Então você que tem interesse, você que quer que eu veja seus exames, escreve pra mim, doutor. Eu tenho interesse, quero saber, queria que o senhor veja seus exames. Então manda lá pro e-mail, doutor. Queria que você veja seus exames, queria saber como é que funciona o plano. Eu vou mandar pra você todas as informações, tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado. Um forte abraço e até a próxima.